E a velha e boa, desculpa, não sei se é boa não, mas é como na expressão, velha e boa, desculpa, ah, mas eu não tenho tempo, eu não consegui estudar pra prova porque eu não tenho tempo, eu trabalhei o dia inteiro, só dentro do ônibus eu fiquei uma hora e meia. Essa desculpa então não cola, aliás, ela cola pra quem não tem objetivo, seria assim? Vamos lá, sim. A desculpa, ela nada mais é do que um alívio pra minha dor. Então, eu tenho a dor de estar procrastinando ou a dor de estar fazendo. A dor que for maior é a que eu vou fazer. Então, a desculpa, ela é um alívio pra minha dor. Todos nós temos 24 horas. Umas pessoas conseguem atingir os resultados, outras não. Então, se uma consegue atingir o seu resultado, pra qualquer pessoa é também possível ir em direção aos resultados. Basta eu ter clareza, onde eu quero chegar. E aí eu costumo brincar o seguinte, clareza com CPF, carteira de identidade, nome completo. Claro mesmo, onde eu quero chegar, onde eu quero chegar. Bem definido, um objetivo bem definido. Exatamente. Por quê? Eu tendo esse objetivo bem definido, eu sei exatamente como otimizar o meu tempo. Eu sei exatamente o que eu preciso buscar pra estar otimizando o meu tempo, pra estar crescendo, pra estar me desenvolvendo. Então, nós vamos falar, assim, de que forma a gente pode, então, otimizar esse tema, maximizar aí, esse período aí que a gente considerava como perda. A gente vai entender agora como ganho. E o primeiro, a primeira dica, Raquel, ler livros seria uma boa? Sim. A leitura, eu posso, como eu já disse, se eu sei o que eu preciso desenvolver, eu posso pegar livros do que eu quero pro meu desenvolvimento. O estudante não tem outra desculpa. Não. Aquele ali pode ser um excelente momento. Exatamente. Eu posso pegar livros de romance? Sim, tá me ajudando no meu português, tá me ajudando na minha comunicação. Eu posso pegar livros, igual, de estudos mesmo, de matérias. Eu tenho uma prova, o que eu preciso estudar e já começar a ler isso. Aí algumas pessoas vão virar e falar assim, ah, eu fico enjoada. Pode ser que no início, sim, depois você costuma. Então, Raquel, os aplicativos também, eles são boas ferramentas pra nos fazer ganhar esse tempo, outra hora perdido? Sim, temos audiobooks, temos podcasts, que são fontes do quê? Também de, pra eu estar ali, otimizando o meu tempo. Podcasts hoje, você tem de tudo. Tem pra aprender inglês, tem sobre a sua área, por exemplo, na minha própria área, tem vários podcasts sobre coaching. Tem sobre CBN, se eu quero uma notícia. Então, tem vários podcasts. Audiobooks, que livro que eu quero? Então, eu posso pegar livros em inglês, livros em português, junto dois, quero aprender um idioma. Pego um livro em inglês e começo a escutar. Então, é uma forma de estar, mais uma vez, volta a falar, alimentando a minha mente com algo que é pro meu desenvolvimento e tá otimizando o meu tempo. Pessoal, tire pelo menos 30 minutos do seu tempo pra se alimentar com algo que seja produtivo pra você, pro seu desenvolvimento pessoal, pro seu desenvolvimento é intelectual. Tenha isso como algo de regra, de tirar 30 minutos do seu tempo, pra que você realmente comece a desenvolver, se empoderar e usar isso pro seu crescimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.